Aqui o investimento não é brincadeira, lançamentos e exclusividades, DJ Joel Souza. Te sai de parada, aqui o sistema é tudo, e o investimento não é molecagem, não é molecagem. Estúdio News Designer, a referência em áudio e designer. Chegou o Estúdio News Designer, com a sequência sensível a papapá de um bebê. Essa é mais uma exclusividade única do DJ Joel Souza. Estúdio News Designer, a referência em áudio e designer. Estúdio News Designer, a referência em áudio e designer. Joel Souza, ou a novela, novela.